Olha que legal onde eu tô aqui, ó. É uma baía, ó. Aqui no Japão. Olha como que é grande. Fiquei já na região de Hamamatsu. Não tem uma ponte, não. Aqui, vamos passar por cima, aquela ponte lá. Olha que lugar legal. Olha aqui, em cima da montanha. Tô aqui numa montanha. Tô indo lá na casa do... no sítio do Alberto. Olha que lugar legal. Olha que lugar legal. Olha que lugar de plantação de lágrimas, macho. Deve ser plantação. Olha lá. Olha aí, sim, Onimu. Plantação. Tô aqui no meio da mata. Olha aqui. Num trecho aqui onde não tem nada, aqui só tem árvores. Olha aqui, bem na montanha, em cima da montanha. Tô aqui perdido no meio da montanha. Olha aí. Só tem plantação. E a montanha. Perdido no meio do Japão. No meio das montanhas. Para a montanha. Vamos. E aí? Tchau.